Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Chaves Escórdia Online. Nós estamos hoje na nossa segunda aula, quando aqui estamos tratando sobre o genitivo, continuando a parte aqui sobre a nossa introdução. Lembre-se de que o genitivo é um caso muito amplo, com uma grande elasticidade, como nós temos falado, e exatamente por conta disso nós precisamos explicá-lo, a cada detalhe, a cada toque ali, a cada ponto que é apresentado sobre o genitivo, exatamente por conta dessa elasticidade, dessa amplitude semântica que ele apresenta. Então, por isso nós vamos ter que tomar um tempo aqui, falando sobre a sua introdução, explicando cada detalhe ali necessário para que a gente possa seguir aprendendo sobre o genitivo de uma forma que a gente não seja, vamos dizer assim, de que a gente não seja prejudicado, essa é a palavra, para que a gente não seja prejudicado naquilo que a gente vai seguir em frente, entendendo que se você precisa de um conhecimento mais na frente, esse conteúdo precisa ter sido passado para você anteriormente. não adianta a gente seguir aqui falando sobre questões mais profundas do genitivo, por exemplo, se a gente ainda não entendeu a sua base, a sua significância semântica, exegética, enfim, então por essa razão a gente toma um tempo específico aqui na introdução, para que você se sinta mais seguro na hora de entender e estudar o genitivo, ok? Muito bem, então seguindo aqui o nosso slide, nós temos o caso, o caso genitivo como introdução, ainda as questões preliminares, a significância semântica e exegética do caso genitivo, certo? Lembre-se, semântica tem a ver com o significado e a ideia exegética exatamente é como essa importância de significado do genitivo vai fazer diferença na sua hora de estudar o texto bíblico, certo? Então, dentro desse aspecto aí do genitivo, há um elemento dele que nós chamamos de elasticidade, certo? Elasticidade. O que é essa elasticidade aqui do genitivo? Desculpa, estou tentando acertar aqui a caneta. Muito bem. Elasticidade. Ele apresenta uma grande extensão sintática, ou seja, o genitivo acaba conseguindo abarcar uma grande amplitude de funções sintáticas dentro do texto. Então, isso nós chamamos de extensão sintática. O genitivo pode ter a ideia de de, mas ele pode ter a ideia de outras e tantas outras questões que a gente ainda vai estudar. O genitivo, inclusive, pode indicar tempo. Então, se você aprendeu que genitivo tem a ver com posse, como nós já colocamos assim a grosso modo, de uma forma muito básica, ok? É uma das ideias. Mas o genitivo também pode ter a ideia de tempo, que é quando nós ainda vamos tratar. A palavra no genitivo pode dizer respeito a uma forma de tempo específica que está querendo se referir. E nisso, ao invés de usar um adverbio, ao invés de usar uma partícula temporal, o autor utiliza o caso genitivo para expressar esse tipo de tempo que ele quer se referir. Então, você pode pensar, mas de posse, da ideia de posse, da ideia crua para a ideia de tempo, é uma longa caminhada, exatamente, é uma elasticidade semântica muito grande. Então, por essa razão, a gente precisa ter cuidado aí quando a gente trabalha com genitivo para a gente não se confundir, certo? Então, ela é uma forma compacta, que já foram dois casos nas línguas anteriores. Nós já falamos nas línguas indo-europeias, que foram as línguas, o indo-europeu deu origem a outras línguas que nós temos hoje. E dentre elas está a língua grega. E pelos estudos filológicos, pelos estudos das etimologias diacrônicas, os estudos, os linguistas entendem que o genitivo já foi, na verdade, dois casos, né? Na verdade, ele pode ter sido ali o ablativo e também o genitivo. E o que nós temos, na verdade, é uma junção dos dois aqui somente em um caso, o genitivo mesmo, certo? O genitivo acabou abarcando esses dois casos em um só. Pelo menos na perspectiva dos cinco casos, na perspectiva dos oito casos, ainda há o ablativo, mas essa é uma outra história que eu não quero tocar agora. Muito bem. O genitivo, com a ideia de di, seria essa ideia aqui de os, certo? É o carro do professor. Então, o carro do professor. Esse do aqui, você deve saber aí que é um di mais o, no português. E aí nós temos esse di aqui, para todos os efeitos, no grego seria exatamente um genitivo. Porque ele tem a ver com a ideia de posse. O carro é possuído pelo professor. Ele é posse do professor. Então, para isso, ele se utiliza de um genitivo, no caso, no grego, certo? Logos, teu. Vamos usar uma ideia aqui no grego, para ficar mais fácil para a gente. Logos, teu. Palavra de Deus. Então, aqui nós temos esse di, e esse di, a grosso modo, tem a ver com a ideia de posse. Então, é uma palavra que é possuída por Deus. Deus possui essa palavra. E, para isso, então, o autor utiliza o caso genitivo para indicar essa ideia de posse, certo? Estudando um pouco mais as línguas, quando se fala sobre exatamente esse caso que nós temos conversado sobre ele, o caso ablativo, ele poderia dar também uma ideia sobre origem. E lembre-se que eu coloquei aqui a ideia de aproximadamente, o símbolo de aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque não é exatamente isso, certo? Ele traz essa ideia de posse, traz essa ideia de origem, mas ele é mais amplo do que tudo isso, certo? Então, por isso que a gente coloca a ideia de aproximadamente. O ablativo tem exatamente essa ideia com a ideia de origem, que é outra coisa. Não é? Logos, teu. É a palavra de Deus. É a palavra que é possuída por Deus. Mas, até mesmo nessa palavra aqui, uma ambiguidade poderia ser, quando nós temos logo, teu é a palavra que Deus possui ou a palavra que vem de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai do ser de Deus. É a palavra que Deus profere. Então, se eu quero enfatizar a ideia de origem, Então, no caso aí das línguas anteriores ao grego, ou se você, ou a partir da perspectiva dos oito casos, que se quer pensar também, enfim, seria uma ideia de origem. E aí se colocaria essa categoria dentro da ideia do ablativo, certo? Porque é a palavra que vem da boca de Deus. Então, esse dia aqui, nesse caso especificamente, não seria a ideia de posse, mas a ideia de origem. E nesse sentido, seria mais ou menos esse ablativo aqui, certo? Isso é bem a grosso modo, estou tentando, né? Que você precisa aprender o caso ablativo para seguir em frente aí no grego. De modo nenhum. Mas é para você ter uma ideia que o genitivo, ele já de cara, já mostra para a gente essa elasticidade. Pode ser origem, pode ser posse. Então, na verdade, é o contexto, como temos sempre batido nessa tecla, né? É o contexto que vai definir aí, então, de onde, a que se refere esse genitivo, qual é o ponto desse genitivo dentro da frase, certo? Então, essa é a ideia que eu queria trazer aqui para que você não esquecesse. Genitivo, ablativo. Genitivo, a ideia de posse, a grosso modo. Ablativo, a ideia de de, no sentido de origem. Como eu falei, bem mais amplo do que isso, mas a princípio a gente fica com isso aqui para poder seguir em frente, ok? Muito bem. Bem, ainda sobre a significância semântica e exergética do genitivo, vamos falar aqui sobre o que nós vamos chamar de núcleos embutidos. O que são esses núcleos embutidos, certo? É bom a gente parar e pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. Muita ambiguidade na língua envolve o genitivo. Ambiguidade, se você não sabe, traz a ideia aí de dois, vou colocar dois sentidos. Pelo menos mais de um, certo? Melhor assim, porque às vezes são mais de um sentido. Falamos de ambiguidade, falamos de mais de um sentido. Então, lembra que eu falei sobre logos teum? Vamos lá, novamente. Logos teum. Logos teum, palavra de Deus, ela pode trazer a ideia de de no sentido de posse, como falei, palavra que pertence a Deus. Então, posse. Logos teum também pode ser a palavra que sai da boca de Deus, no sentido de ser a origem dessa palavra. Se nós temos essas duas possibilidades, possibilidades semânticas, ou seja, possibilidades de sentido, o que nós temos, então, é uma ambiguidade. 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 Dois, mais de um sentido que pode ser tirado dessa expressão. Mas e aí, professor? Então, se tem mais de um sentido, é dizer que pode ser qualquer um dos dois? Não. A ideia é que o autor escolheu um desses sentidos. E nós precisamos entender que sentido é esse. A princípio pode gerar essa ambiguidade, essa dúvida, mas ela não pode ficar por aí. Nós precisamos entender aonde está esse significado, aonde está essa ideia aí que nós queremos entender. Então, os genitivos, eles são usados em situações comprimidas, que precisam ser desempacotadas. Ou seja, o genitivo, ele comprimiu uma expressão e nós precisamos descomprimir essa expressão. Nós precisamos desempacotar essa expressão. E é daí que vem a ideia de núcleos embutidos. É como se tivessem núcleos semânticos embutidos dentro de uma expressão, dentro de uma frase, por exemplo. Eu vou chamar de expressão que é melhor, porque é uma expressão genitiva. Então, dentro dessa expressão ou construção genitiva, existe algo que está ali comprimido. E nós precisamos descomprimir isso para entender o significado do genitivo. Explicando isso um pouco melhor, como um exemplo. A revelação de Jesus Cristo, o amor de Deus, o mistério da piedade, são todos possíveis de mais de uma interpretação, interpretação, pois o de envolve uma larga amplitude de relações semânticas. Como eu falei aqui, o de, palavra de Deus, pode ser origem e pode ser posse. Então, isso cria várias possibilidades e gera essa ambiguidade. E nós precisamos desempacotar para entender o que é isso. Então, desempacotando, por exemplo, a expressão Logos Theú, que a gente já usou como exemplo, nós, seria Logos Theú, é a palavra que pertence... Deixa eu me colocar isso aqui de uma forma um pouco mais clara para vocês, certo? A palavra que pertence a Deus. Eu peguei Palavra de Deus, Logos Theú, e essa expressão está comprimida. Para eu tirar essa ambiguidade, eu tenho que desempacotá-la, descomprimí-la. Então, essa expressão pequena aqui virou essa grande aqui, a palavra que pertence a Deus. Então, eu desempacotei, mas eu poderia desempacotar de uma outra forma, como, por exemplo, como eu já falei, a palavra que vem de Deus. Essa seria uma outra forma de desempacotar o genitivo, essa construção genitiva. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com o genitivo, para a gente não cair no erro de interpretá-lo erroneamente, de interpretá-lo de uma forma que traga a tona essa ambiguidade. E deixe-me deixar claro aqui, já sobre ambiguidade. Às vezes, o autor bíblico quis deixar mais de um sentido. Isso acontece geralmente na poesia, nas palavras de sabedoria. Quando se trata de um texto mais literariamente poético, a ambiguidade pode estar presente. Mas, o Novo Testamento não tem tanta poesia assim como o antigo, que tem todo o livro de Salmos, Provérbios, Jó. No caso, o Novo Testamento, ele traz um sentido mais proposicional. Então, por essa ideia proposicional, essa ideia de trazer proposições, de trazer uma acerção, que é geralmente o que nós temos no Novo Testamento, então, por essa razão, nós estamos procurando um significado. Que significado é esse? A palavra que pertence a Deus. É assim que nós desempacotamos? Ou nós desempacotamos a palavra que vem de Deus? Isso vai depender do contexto e da nossa interpretação. Não é que a nossa interpretação define o sentido, mas nós precisamos usar, lançar a mão dos elementos metodológicos da interpretação para escolher entre uma ou outra ou outras possibilidades. E desempacotar, assim, o genitivo da melhor forma. Então, a revelação de Jesus Cristo também traz essa ambiguidade. É aquilo que Jesus revelou, a revelação de Jesus Cristo? Ou é a revelação que vem de Jesus Cristo? Ou é a revelação que pertence a Jesus Cristo? Eu sei que, no final das contas, é a revelação de Cristo. E a gente entendeu. Mas, se a gente quiser entender ainda mais profundamente, a gente precisa desempacotar isso melhor. O amor de Deus é o amor que pertence a Deus? Ou seja, se eu tenho amor por Deus, esse meu amor que eu tenho com relação a Deus, ele, de uma certa forma, é possuído por Deus. Então, o amor de Deus é o amor que eu tenho por Ele? Ou é o amor que vem de Deus? É o amor que Deus tem por mim? É uma ambiguidade. Mas, somente a expressão amor de Deus não me diz exatamente o que se refere. Eu preciso do contexto, eu preciso de uma amplitude maior semântica para me dar subsídios para essa interpretação. Da mesma forma, o mistério da piedade. O que é esse mistério da piedade? É um mistério que pertence à piedade? Bom, isso depende do contexto, isso depende da interpretação. Desculpe, é melhor dizer realmente, depende do contexto e a nossa interpretação vai melhorar, entender a que se refere essa expressão, ok? Então, a nossa função, como eu já falei aqui, é desempacotar o genitivo para mostrar a situação semântica em que seus vários usos ocorrem. Então, essa situação semântica, como eu já falei, é se desempacotar, são várias situações, possibilidades semânticas, possibilidades de significado. Qual delas eu vou escolher? O contexto vai me ajudar. Mas o papel do intérprete, da Bíblia, no caso de você que está estudando o Novo Testamento, é desempacotar o genitivo. Tem uma expressão genitiva lá no seu texto, uma expressão genitiva, um texto bíblico que você vai pregar. Então, se é uma expressão chave, vale a pena você olhar se aquela expressão genitiva está sendo traduzida da forma mais adequada, se ela pode ser desempacotada de uma forma mais propícia àquilo que você está querendo passar ali, pelo que você entendeu do texto. Enfim, os núcleos embutidos, é isso, é uma ideia empacotada que precisa ser desempacotada dentro do genitivo. Muito bem. Seguindo em frente, algumas possibilidades antitéticas. Quero falar um pouco sobre isso também. O genitivo, como já falei, ele tem várias possibilidades de tradução, de significado. E o que eu tenho a ver com isso? Você poderia perguntar. Exatamente porque essas possibilidades, essas ambiguidades, elas podem ser antitéticas. É exatamente o que eu quero chamar a sua atenção aqui. Antitéticas. Ah, professor, e agora, né? Exatamente. Antes, nós entendemos que há possibilidades semânticas com o genitivo. Palavra que vem de Deus, palavra que é possuída por Deus. Mas, quando essas possibilidades são contrastantes, que nós vamos, notoriamente, ter que escolher entre uma delas, certo? E, realmente, por exemplo, o amor de Deus. E são possibilidades não ruins, né? No sentido de uma é positiva e outra é negativa. Mas, amor de Deus... Amor de Deus pode ser... O amor... Que vem... Que vem... De Deus... O amor... Que tenho... Por Deus. Vamos ficar só com esses dois. Se eu utilizo a expressão, o amor de Deus... E, só isso, você vai ter que buscar a ideia a que isso se refere. E pode ser somente o amor que vem de Deus, na ideia de origem, ou o amor que eu tenho por Deus. A ideia desse amor, do amor que eu expresso com relação a esse Deus. E você há de conviver comigo que essas possibilidades, elas são antitéticas no sentido de que elas são bem diferentes. Elas não trazem o mesmo significado. Elas são antitéticas porque uma se refere ao amor que Deus tem, e outra se refere ao amor que eu tenho. São dois, vamos dizer, amores diferentes nessa mesma expressão. Mas se eu digo, o amor de Deus é o único, verdadeiramente, santo, Então, isso já me dá mais subsídios, porque esse amor de Deus está dentro de um contexto, de uma frase. O amor de Deus é o único, verdadeiramente, santo. Então, se eu estou falando de um amor que é verdadeiramente santo, então, isso tem que ser relacionado ao próprio Deus. O único amor que é verdadeiramente santo é o que vem de Deus. Até mesmo o nosso amor para com Deus não é tão verdadeiramente santo assim. Às vezes, nós temos um amor para com Deus egoísta, um amor para com Deus que só visa a nós mesmos e não às outras pessoas. Enfim, então, se eu coloquei esse amor de Deus dentro desse contexto, então, agora eu entendo que esse amor de Deus tem a ver com esse amor que vem de Deus aqui. Certo? Porque nós acrescentamos um elemento, como eu já expliquei, chamado contexto. Muito bem. O nome nativo e genitivo geralmente trazem características estruturais suficientes para mostrar que tipo de uso está envolvido, certo? E mais especificamente, o nome nativo. São as características estruturais. Na verdade, aqui não é o genitivo, certo? Aqui é o acusativo. Eles trazem características estruturais que podem trazer para a gente entender que tipo de uso está envolvido. Já o caso genitivo requer sempre um exame contextual. Como eu já falei, eu acrescentei aqui o contexto e assim eu posso entender a que se refere, certo? Então, o contexto das palavras envolvidas, a construção substantivo e substantivo com o genitivo. Então, esse s, s, gen aqui é exatamente o amor, é o substantivo. De Deus, teu, é o substantivo com o genitivo. Essa é a construção genitiva. E também de outras características gramaticais, a ausência ou presença de artigo, de número, enfim, análises contextuais gramaticais que vão me dar subsídios para eu entender a que se refere esse genitivo. Ainda falando sobre as possibilidades antitéticas, nós podemos lembrar que as construções que envolvem o substantivo verbal podem apresentar possibilidades de significado antitéticas e gerar ambiguidades. O que seria esse substantivo verbal? É um substantivo que em si já traz uma ideia de verbo. Por exemplo, a revelação. Revelação tem a ver com revelar. Ela vem do verbo revelar, certo? Revelar. Revelação. Então, essa é a origem do substantivo revelar. Então, ele traz, ele vem de uma ideia verbal. Revelação é aquilo que se revela. Então, esse é um substantivo verbal. É um substantivo que traz em si uma ideia verbal. E o que tem a ver com isso o genitivo? Exatamente que quando nós temos um substantivo com essa ideia verbal, então nós temos a ideia de um... que pode gerar uma certa ambiguidade, certo? Então, por isso, nós temos o sobre ou o de. São duas possibilidades que nós temos. Revelação acerca, ou seja, uma revelação sobre Jesus Cristo. A revelação de Cristo. É uma revelação que é feita sobre Jesus Cristo, que foi revelado algo sobre Ele, ou a revelação que vem dEle. A revelação que Jesus Cristo deu sobre Ele mesmo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que eu revelo sobre Jesus, ou que foi revelado sobre Jesus. Outra coisa é de Jesus se revelar a nós. São possibilidades antitéticas, são significados distintos. Nesse sentido, por quê? Porque a palavra revelação é uma palavra, um substantivo verbal, ou seja, um substantivo que traz em si uma ideia de verbo. Então, por isso mesmo, nós precisamos tomar cuidado com o genitivo e entender melhor do que se trata isso. Exatamente, então, nós vamos precisar de uma análise contextual, mais acurada, para que o genitivo seja melhor expresso dentro daquilo que nós queremos entender. Ok? Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe.